Há quatro anos no mercado, o Flávio é sócio de uma empresa que produz sucos naturais. Cada detalhe é pensado para manter a qualidade e a padronização dos sabores e das frutas. Desde o início da construção do projeto, a gente quis sempre manter a naturalidade dos produtos. E com isso a gente preserva o máximo das características naturais das frutas. A nossa indústria não compra nada além de fruta para os nossos produtos. Com calor intenso, a produção aumenta 30% para abastecer os estoques e atender os clientes. A ideia é sempre andar com produto fresco, mas nunca pesando no custo do produto. Essa é a ideia, é sempre ter um produto de qualidade e acessível para todo mundo. Na feira da Praça do Avião, além da procura pela comida, o pessoal também busca por algo para se refrescar. Me conta, qual sabor escolhido? Maracujá e morango. Com esse calorão, como é que tem sido para poder aliviar? Com suco natural mesmo? Suco natural e sair de casa. Na barraca do Luiz Cláudio, a especialidade são os sucos detox e as misturas inusitadas também. Hoje o carro-chefe nosso é o laranja, morango e amora. Um suco que leva banana, que é o laranja, cajá, maracujá e banana. E o manga também, manga, maracujá e banana. Agora que tal tomar uma vitamina geladinha? Tem para todos os gostos. Essa lanchonete é especialista no assunto. Tudo geladinho e bem feito para poder refrescar o calor. E a vitamina que hoje é a que mais sai nossa, a vitamina A moda, como você vê, e o suco de laranja. A nossa demanda aumentou 50%, entendeu? Tanto um como o outro aumentou, entendeu? O preço continua o mesmo, entendeu? Só mesmo a quantidade que aumentou. E vocês trabalham aqui de 6 da manhã às 10 da noite? Às 6 da manhã às 10 da noite. É muito suco, muita vitamina o dia inteiro. Graças a Deus. Me conta aqui, o que tem nessa vitamina A moda? Beterraba eu sei que tem. Nessa vitamina A moda ela vai mamão, banana, abacate, amendoim, leite e essência de beterraba. Todo mundo pensa que é a beterraba, mas... É só essência. É essência, é isso. E conta aqui, hoje vocês trabalham com quantas variedades de vitaminas e sucos no total? Hoje a gente tem a variedade mais ou menos de umas, se eu não me engano, de umas 16 a 18 tipos de vitamina. E deixa eu te perguntar, tem uma média de quantos litros de vitamina e suco vocês fazem aí por dia numa temporada dessa de calor? Pela quantidade de leite que a gente chega a vender de 80 a 100 litros de leite por dia, dá mais ou menos a gente ter assim, mais ou menos uma noção de umas... Vamos jogar aí umas 500, né? Tá vendo, gente? Então a opção para refrescar no calor aqui em Goiânia, além de um refrigerante, uma cerveja para quem gosta, é também um suco e uma vitamina. O lugar recebe gente de toda parte. É tradicional já trazer toda a família já para tomar um suco, tomar uma vitamina? É, tradicional. Nossa senhora, aqui é maravilhoso essa vitamina. A gente mora no Senador Canedo. Senador Canedo? Uhum. Final de semana, nós vem para cá para tomar essa vitamina. Essa daqui é uma maravilhosa. E com calor também ajuda a refrescar. Nossa, refresca demais. Nesse bigodinho seu tá bonito demais, cara. O segredo é manter o corpo hidratado durante esse período de calor e baixa umidade do ar. Nesse calorão, a hidratação é essencial e os sucos podem te ajudar sim. O suco, afinal de contas, ele é composto majoritariamente por água, o que ajuda a repor a quantidade de líquidos no corpo. Além disso, a gente tem os benefícios dos sucos naturais, né? Onde a gente encontra vitaminas, minerais, antioxidantes, que trazem muitos benefícios para o nosso próprio corpo. Onde a gente encontra vitaminas, minerais, antioxidantes, que trazem muitos benefícios para o nosso corpo.